Meus amigos, há oito anos atrás eu estive aqui no sítio Alegre, quase 15 quilômetros de Caicó. Eu volto aqui para um momento muito especial. Ao lado desse casal simpático, a imagem pode mostrar, da Cláudia Aparecida e José Lopes. O queijo foi premiado aqui no segundo concurso de queijos de produtos lácteos mundial em São Paulo, agora no mês de setembro, ano 2022. O queijo de manteiga e a manteiga da terra. Isso só mostra a qualidade da queijeira JC Caicó. Tem o rótulo. Ao nosso lado aqui o José Lopes. José Lopes, o que é para você inicialmente? Você e a esposa Cláudia ganhar uma premiação como essa. Isso é fruto de muito trabalho? É, fruto de muito trabalho, a gente dedicação completa, fazer com qualidade, amor e carinho pelo que a gente faz. E sempre procurar toda a vida mais se aprimorar. Hoje Samus é campeão no queijo, no concurso mundial, né, do queijo, no queijo de manteiga. Na manteiga da terra, fumo prata. E é um prazer estar fazendo esses produtos e botar na mesa de nossos clientes e estar recebendo elogios dos produtos que a gente tem. Muito bem, José. Cláudia, essa premiação, ela só se deu porque vocês procuraram manter a qualidade do queijo JC Queijaria em Caicó? Isso mesmo, a gente mantém a qualidade. O queijo que a gente mandou para o concurso é o queijo que a gente trabalha diariamente. É um queijo com qualidade e a manteiga com qualidade. E a gente procura sempre manter a qualidade para alcançar mais objetivos, né? Você falou que, um detalhe interessante, que vocês mandaram esse queijo lá para ser, digamos assim, ser apreciado, o sabor ser escolhido. Como foi produzir? Se teve um sabor diferente esse queijo, diferente dos demais? Não, ele não tem um sabor diferente porque todo queijo que a gente faz, a gente faz com muito amor, muito carinho, muita dedicação. A gente já vem de uma tradição, né? Então, tudo isso que a gente faz é com amor mesmo. Então, não tem segredo, tá entendendo? A verdade é essa. Então, vamos lá. A premiação foi em São Paulo, José Lopes por aqui, que é filho, inclusive, do Valdir Lopes, onde estamos aqui no Sítio Alegre. Essa premiação aconteceu em São Paulo agora, recente? Isso, aconteceu agora no mês de setembro. Foi uma grande quantidade de produtos. O da gente foi classificado na medalha ouro. Hoje, reconhecido o melhor a nível mundial, esse queijo de manteiga da gente, a queijaria JC. Agradecemos hoje as parcerias que a gente temos com a cooperativa Coavs. parceiros, o governo do cidadão que fez esse projeto, fomos contemplados com essa queijeira. E Sebrae, que é um grande incentivador desses produtos. Ok. Minha amiga Cláudia Aparecida, parabéns à queijeira JC pela premiação JC Queijaria de Qualidade. A imagem está mostrando, inclusive, a queijeira, né? Aqui no Sítio Alegre. E hoje vocês vendem para todo o Brasil? Como é isso? Hoje a gente tem um certificado para vender em todo o Rio Grande do Norte. Todo o Rio Grande do Norte. Isso, dentro de todas as leis, precisa, né? Mas a gente já vai começar a trabalhar para vender em todo o Brasil, até porque a gente já tem mercado para isso. Só falta ter autorização, como diz o outro, né? Isso é uma questão de tempo. Questão de tempo, mas já já... E o nome de Caicó cada vez mais forte com seus produtos e qualidade, né? Isso mesmo, cada vez mais forte com os produtos de qualidade e a gente procurando sempre manter a qualidade. Parabéns, meu amigo José Lopes, a você, a Cláudia, toda a sua equipe, a família unida num trabalho só, né? Isso, a gente trabalhamos em família. Temos um funcionário que não é funcionário, é da família e sempre procuramos manter só a família nesse objetivo da gente, que é quando tem uma união entre família, você consegue ter mais qualidade. União dentro do seu espaço de trabalho e assim sucessivamente. Mais uma vez, parabéns, Cláudia, pelo grande trabalho, parabéns o queijo de Caicó, parabéns a JC Queijaria Premiação Mundial. Alguma frase final, alguma mensagem? Eu quero agradecer, né? Por você ter vindo aqui, ver o nosso reconhecimento mundial, né? Pela medalha que a gente ganhou e é como ele disse, que a gente trabalha em família e é assim, a nossa família faz queijo para a sua família, com todo amor e carinho. A nossa família faz queijo para a sua família, com todo amor e carinho.